Salve rapaziada, estamos aqui para gravar mais um react certo e mandar aquele salve especial para minha morena que insistiu muito, 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 muito para mim fazer esse react certo Rave dos Mandraquinhos, JC no Beat, MCs, NP, Nai, Alvin, Duda Kalman, Camille Bidu, Bezerra, Gabi Vamos ver como ficou, rapaziada antes de tudo, deixe seu like para fortalecer o canal Se inscreve no canal, aperte sininho de notificações para você não ficar por fora de nenhum vídeo, certo? Ah, segue lá no Instagram, Instagram estará o link aí na descrição, certo? Tamo junto, bye É mais uma do Amém É J, C, B, Feat, C, B, Feat, C, B, Feat O paredal, ela vai jogar E aqui na ave que ela vai se acabar Se prepara o combate do bumbum, é que a banda hipnotiza qualquer um Se prepara o combate do bumbum, é que a banda hipnotiza qualquer um E no bailão, do nada ela se solta, fica e rebola, vai jogando por uma louca É no bailão, que ela se revela, a disputa fica séria, não tem quem domina ela E ela vai jogar, vai jogar sem parar, é na onda do beat, que ela vai se soltar Descendo, descendo, ela fica e vai mexendo Descendo, descendo, ela que que vai mexendo Descendo, descendo, ela fica e vai mexendo Descendo, descendo, vai, vai descendo Descendo, descendo, ela fica e vai mexendo Descendo, descendo, ela que que vai mexendo Jota cê mandou e os menores já embrasou As mina tá tudo turda, elas querem jogar pro cu Ela joga, caceta e rebola Ela joga, 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 joga, caceta e rebola Na rave do mandraque eu chego rebolando Furando sua lupa, sempre representando Ficam sempre apaixonada no naipe da garota Trajada de lacoche com a melhor roupa Com a melhor roupa Eu venho de Itaque Na rave do mandraque Ela vai jogar, caceta e rebola Ela joga, caceta e rebola Hoje é revir, convocas, bebê Vamos emblazar e comemorar Rédia de baile, ela vem toda maluca Vem jogando a bunda, perdendo sua postura Ela tá bem louca, vem tirando a roupa Ela tá bem doida, pra beijar na boca Ela vem jogando a roupa Ela vem jogando a bunda, perdendo sua postura Ela tá bem louca, vem tirando a roupa Ela tá bem doida, pra beijar na boca Ela vem jogando a roupa Ela vem jogando a roupa também mano menorzinho ali o Gabi Gabi mandou logo uma flipada ali no comecinho também o Alvin também mandou o MP tá você é louco bichão moleque mano revelação aquele moleque tá com as bombas aí para lançar você é louco muito talento as mina mano dá para ver que tipo elas vai ganhando uma maturidade né conforme vai passando o tempo elas vão ganhando uma maturidade até mesmo até mesmo na voz né consegue encaixar ali a voz certinha você é louco a mina você não tá de parabéns mano ficou muito top essa música nossa vai lançar daí quero ver quem fica parado viu a coisa é louco pedrada rapaziada acessa lá o link do vídeo vai tá na descrição deixa seu like para fortalecer tamo junto e é nóis